Nos planos iniciais, vamos saber mais detalhes com a nossa Raquel Conto Alegre, que volta aqui agora com mais informações sobre esse assunto. Raquel, então amanhã começam os depósitos na poupança social digital, não são saque nem espécie, né? Isso mesmo, Raquel, por enquanto todos os depósitos serão feitos nas contas digitais, as pessoas, com exceção do Bolsa Família, não poderão, por enquanto, fazer esse saque. Esse dinheiro vai ser usado para o pagamento de contas, de boletos, só depois do dia 18 de julho é que o saque vai poder ser feito, as pessoas vão poder tirar esse dinheiro ali do caixa eletrônico, por exemplo, né? E também tem um calendário específico para esse saque aí a partir do dia 18 de julho, enfim, não é para ir todo mundo no dia 18 de julho e lá para sacar. E quem é que vai receber esse dinheiro a partir de amanhã, né? São 40 milhões de pessoas que vão receber juntas quase 26 bilhões de reais. Quem é que vai ter direito à terceira parcela que vai começar a ser paga amanhã, então? São aquelas pessoas que receberam a primeira parcela do auxílio especial, auxílio emergencial, perdão, até o dia 30 de abril. Então, aquelas pessoas que receberam a primeira parcela entre os dias 16 e 29 de maio vão receber a partir de amanhã a segunda parcela. E tem aí 1 milhão e 100 mil pessoas que vão receber a partir de amanhã a primeira parcela. A gente vai dar uma olhadinha aí, então, nesse calendário que foi divulgado pelo Ministério da Cidadania, que foi publicado ontem no Diário Oficial da União. Então, amanhã quem é que vai receber serão os nascidos em janeiro e fevereiro, na terça-feira, a gente pula a segunda, os nascidos em março e abril, na quarta, quem nasceu em maio e junho, na quinta, quem nasceu em julho e agosto, na sexta-feira, quem nasceu em setembro e outubro e no sábado que vem, dia 4 de julho, as pessoas que nasceram em novembro e dezembro. Por que a gente pulou a segunda-feira? Porque na segunda-feira começam os pagamentos do saque emergencial do FGTS. Por isso, então, para não misturar os pagamentos, na segunda-feira a gente pulou essa data. Ainda tem cerca de 2 milhões de pessoas que ainda estão com o cadastro em análise, segundo a Caixa Econômica Federal. E quem ainda quer se cadastrar para começar a receber o auxílio emergencial, só tem até sexta-feira da semana que vem, segundo o governo, quem ainda for se cadastrar vai receber, sim, as três parcelas previstas aí que foram começar a ser pagas em abril para alguns brasileiros. Raquel? Agora, Raquel, falando sobre os próximos meses, nada ainda está definido sobre os valores, mas essa ajuda vai ser prorrogada, né? Isso já está certo. Está certo, né, Raquel? Ontem mesmo a gente teve um vai e vem danado em relação à prorrogação do auxílio emergencial. O ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, logo cedo publicou numa rede social que ia ser prorrogado o auxílio, ia ser escalonado de uma maneira decrescente, os valores seriam decrescentes durante três meses. Aí depois ele apagou o post, a assessoria dele disse que ainda precisavam ser feitos alguns ajustes. O parácio do analto ontem, no fim da tarde, convocou uma entrevista coletiva para falar sobre o assunto, depois cancelou e só mais tarde o presidente Jair Bolsonaro, numa transmissão ao vivo nas redes sociais dele, que confirmou que sim, que o auxílio emergencial vai ser prorrogado, mas não ficou muito claro ali como é que vai ser essa prorrogação. Vamos ouvir o que disse o presidente. Nós vamos, não está definido, 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 não está definido. Mais dois meses, está certo? Um ponto civil emergencial que vai partir para uma adequação, mas não é o... Então, senão, com toda certeza, R$ 1.200 em três parcelas, basicamente deve ser dessa maneira, né? Deve ser, estou estudando, R$ 500, R$ 400 e R$ 300 que vão para fazer, então, em dois meses. É uma ideia muito boa, presidente. Depois desse anúncio feito pelo presidente Jair Bolsonaro, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ele disse que continua defendendo mais duas parcelas de R$ 600. No total, se a gente for fazer a soma, dá R$ 1.200 de qualquer jeito, se for em três meses ou se for em mais duas parcelas. De qualquer forma, como disse o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, esse texto terá que passar também pelo Congresso. Apesar de a gente ter mostrado, viu, Raquel, que muita gente ainda não recebeu, tem dificuldade para ter ali o seu cadastro analisado, enfim, às vezes a parcela demora a cair na conta das pessoas, esse dinheiro tem sido muito importante para fazer a economia continuar girando minimamente nesse período. Um economista da Fundação Getúlio Vargas, Daniel Duto, ele disse que em maio os números mostraram, em maio, quando a maioria dos pagamentos começou a ser feitos, os números mostraram o seguinte, que esse benefício, ele reduziu de 25% para 22% o percentual de brasileiros que vivem abaixo da linha da pobreza e reduziu de 5% para 3,5% os que vivem na extrema pobreza. Então, aí, de qualquer forma, de um jeito ou de outro, teve sim sua importância, Raquel. É isso, Raquel. Muito obrigada. Vamos continuar nesse assunto. O Valdo Cruz já chega aqui também para falar sobre esse auxílio tão importante. Agora, o Valdo, é uma discussão sobre valores, sobre a periodicidade, agora, o fato é que essa prorrogação, porque a dúvida é se essa prorrogação, de fato, vai ser suficiente, né, ou pelo menos para dar um respiro para essa população que não necessitá-lo. É, Raquel. A prorrogação está definida, né, o presidente deixou claro que vai prorrogar por 3 meses ou 2 meses. No total, dá 1.200 reais. Se for 3 meses, naquele esquema, 500, 400, 300, que ele disse, dá 1.200 reais. E é interessante notar que, até pouco tempo, o presidente estava dizendo que, se fosse ali 600 reais, ele teria de vetar. O Congresso estava defendendo mais duas parcelas de 600 reais. No final, vai dar vetar a coisa. Por quê? Por que ele está acabando aceitando, no final das contas, a proposta que era defendida dentro do Congresso Nacional? Porque ele não quer perder o comando, a liderança do debate sobre essas medidas na área social. Porque descobriu que elas rendem, essas ações sociais rendem dividendos políticos para o governo. Qual que é a diferença? Se o governo decidir pagar duas parcelas de 600 reais, Raquel, não precisa aprovar nada no Congresso. A lei atual já prevê isso, basta baixar um decreto. Então, estaria garantido mais duas parcelas de 600 reais. Se for um esquema definido por presidente, que seria nos próximos 3 meses, em valores decrescentes, aí você tem que aprovar no Congresso, porque é uma regra nova. E qual é a estratégia do governo? É depois desses 3 meses, julho, agosto e setembro, e em outubro você criaria o governo da Brasil, como a gente já anunciou aqui. Seria um novo programa social do governo, que iria, inclusive, incorporar o Bolsa Família. Aí, para isso, Raquel, o governo está contando com a sua nova base aliada no Congresso Nacional, que tem ali, entre nela, os partidos do Centrão. Ontem, inclusive, o líder do Progressista, deputado Arthur Lira, já postou mensagem nas redes sociais, defendendo exatamente a prorrogação do auxílio emergencial, com um valor menor, na linha que está defendendo o presidente, e logo em seguida ele falou que é preciso aprovar um programa perene para os próximos anos de assistência social e proteção social, também na linha que está defendendo o presidente. Ou seja, o presidente Bolsonaro conta com essa sua nova base aliada para aprovar essas medidas dentro do Congresso Nacional. essas medidas relacionadas ao auxílio emergencial. O que tem como dizer aqui é o Porto Alegre. A importância do ponto de vista econômico, injeta dinheiro na economia. Com essas duas parcelas de R$ 600,00, ou R$ 3,00, no final das contas, dá R$ 1.200,00, vai injetar mais R$ 100 bilhões na economia, cria essa rede de proteção social para uma parcela significativa da população, que neste momento está sem renda, ou seja, tem duplo objetivo. E tem ainda o objetivo político do governo que descobriu que boa parte das pessoas que estão recebendo esse auxílio emergencial, que não apoiava o governo antes, agora passou até uma avaliação positiva da administração do presidente Jair Bolsonaro. Por isso, ele decidiu realmente não só prorrogar o auxílio emergencial e abandonar aquela ideia de inventar, caso chegasse ali a parcela de R$ 600,00, duas, né? Que dá R$ 1.200,00. Ele não quer perder a liderança da discussão sobre ações sociais no país. Aqui é o outro. Valdo, Ana Flores e Júlia também já estão aqui agora com a gente para falar sobre isso. Ana, vou jogar bola para você, porque além desse auxílio emergencial que o Valdo estava comentando, tem também a prorrogação do auxílio doença e do BPC, né? O benefício de prestação continuada. É isso mesmo, Raquel. O que o governo decidiu é que vai estender por mais três meses aquela antecipação de um salário mínimo para quem deu entrada, por exemplo, no auxílio doença ou precisava fazer a renovação dele. Isso foi decidido lá em abril, já com base numa visão de que o INSS teria dificuldade em atender todos esses pedidos, porque muitas vezes há a necessidade de comprovar com documentação e as agências físicas do INSS estão ainda fechadas. Então, depois de três meses, decidiu que agora vai se estender por mais três meses. Tanto esse adiantamento do auxílio doença como para quem deu entrada no BPC, aquele benefício de prestação continuada de R$ 600,00, para quem é justamente aquela parcela mais necessitada da população. Também o INSS já vai reabrir suas agências físicas em 13 de julho. Elas estavam fechadas por causa da pandemia, seguem fechadas. Então, não vai reabrir tudo, mas aí cerca de 60% das agências, o que, segundo o INSS, deve cobrir 80% do atendimento. E quem quiser já agendar atendimento para a parte...